Depois de muito, muito trabalho de uma equipa fantástica, quer do município, quer do Cabre, e foram muitas semanas a preparar, e estes últimos dias muito, muito intensos, pudemos, mais uma vez, oferecer aos amantes do Rally Cross todas as condições para terem um espetáculo magnífico, as corridas não podiam ser melhores, com grandes disputas na pista, e, portanto, a ambiência, a alegria, a partilha, de irmandade, porque esta modalidade tem exatamente essa característica, é de ser uma manifestação de grande camaradagem. E, portanto, para Montalegre é um orgulho, mais ainda porque esta prova passou para todo o mundo através da Sport TV, e os nossos imigrantes, que estão espalhados por todo o mundo, tenho a certeza absoluta que neste momento estão muito orgulhosos e dizem aquilo aconteceu na minha terra, a minha terra organiza o Campeonato Mundial de Rally Cross. Muito bem, muito obrigado e parabéns pelo esforço, Ana Pausano. Muito obrigada, e já que fizeram a gentileza de me oferecer, pronto, este troféu, este eu dedico a todas as mulheres que gostam de Rally Cross, aquelas que têm a coragem de se pôr atrás de um volante e dar cartas, como vimos através da Clara, que eram aquelas, muitas que aqui estiveram neste nosso circuito e que vibraram pelos pilotos que estavam a correr. Muito obrigada, isto é para elas. Obrigada.